E é com esse mantra em cantonês, originalmente utilizado para expulsar ou exorcizar espíritos malignos, mas que acabou ganhando diversas funções mágicas graças a esse tiozinho aqui, que a gente vai começar o nosso vídeo. Agora mais uma coisa, mágica deve combater a mágica. Bom, e agora que a gente já expulsou todos os Coisa Ruim, vamos falar logo sobre o que interessa, né? Que no caso é As Aventuras de Jack Chan, o clássico dos clássicos da TV Globinho, que fez algo bem difícil para um desenho, principalmente quando comparamos com esses mais recentes, que foi agradar pais, filhos, crianças, jovens, adultos, meninos e meninas das mais variadas idades, e que continua sendo até hoje uma série muito legal e engraçada de assistir. É incrível como esse desenho envelheceu muito bem, mesmo tendo sido produzido há mais de 20 anos. Porém, uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, é que por muito pouco essa obra-prima da animação quase não existiu. Imagine só um mundo sem as aventuras do Jack Chan, hein? Pois é, por incrível que pareça, houve um certo temor entre os produtores na hora de planejar esse desenho, e não só porque o protagonista era um astro dos filmes de ação, que geralmente são mais violentos. Mas principalmente porque as referências que eles tinham até então para obras desse estilo, no caso desenhos animados baseados em atores, não eram lá muito boas. Para algum deles, um desenho do Jack Chan poderia se tornar um novo desenho do Chuck Norris, que pra quem não sabe, foi a maior bomba em quesito de animação já produzida pelos Estados Unidos. Então realmente era arriscado demais, e pelas referências, né, esse desenho tinha tudo pra dar muito errado. E como foi toda essa confusão envolvendo a produção dessa série, que fizeram provável erros tornar um grande acerto, é o que nós vamos falar nesse vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre os bastidores meio complicados da produção desse desenho, além de trazer umas curiosidades bem interessantes sobre a sua produção. Por exemplo, você sabia que no roteiro original, esse desenho não iria ter nenhuma referência à magia? E os talismãs nem sequer iriam existir? E que tudo isso mudou graças a um menu de um restaurante chinês? E mais uma curiosidade, que pouca gente sabe, é que os próprios talismãs só deveriam ter feito parte da série até o final da primeira temporada. Porém, acabou acontecendo algo maior, que obrigou os roteiristas a mantê-los até o fim do desenho. Uma outra dúvida que todo mundo tem é se a Jade e o Chiu também foram inspirados em pessoas reais, assim como o Jack. Será, hein? Pois é, muitas coisas interessantes pra gente comentar hoje, né? E mais uma delas é que agora eu tenho uma coleção de camisetas em parceria com a loja, aquele site incrível que faz as melhores camisetas da internet. E além dessa daqui que eu estou usando hoje, que é muito legal, né? E tem tudo a ver com o tema, já que ela traz os 12 signos chinês, também temos mais essas duas estampas incríveis. Todas elas também disponíveis em manga longa, blusão e moletom. Aqui embaixo eu vou deixar o link pro site da nossa lojinha. Ah, e não esquece de comentar aqui também qual delas é a sua preferida. E se comprar já sabe, né? Tira a foto e me marca no Insta. Não comece a me apressar! Bom, pessoal, pra gente entender o começo meio complicado das aventuras de Jack Chan, a gente tem que voltar lá pros anos 90. A época em que o nosso protagonista, inclusive, estava sendo considerado pelos estudiosos de cinema como a estrela de cinema mais reconhecida do mundo. O Chang Kong-san, ou Jack Chan, o seu nome artístico, nasceu numa família pobre lá de um povoado de Hong Kong nos anos 50. Por sua família não ter condições financeiras pra bancar um estudo tradicional, ele acabou sendo mandado com apenas 7 anos de idade pra uma espécie de escola tradicional lá da China, que se dedicava apenas a informar artistas pra um tipo de teatro de lá conhecido como ópera de Pequim. No caso, esses artistas precisavam saber performar misturando dança, canto, recitação, acrobacias e artes marciais. E por isso, precisavam ser treinados desde muito pequenos. E foi numa dessas suas apresentações que na sua juventude ele acabou sendo descoberto por um cineasta chinês, que acabou lhe contratando primeiramente para atuar como dublê, principalmente nos filmes do Bruce Lee, e depois foi lhe dando papéis de mais destaque. Até que, por mérito, ele conseguiu se tornar uma estrela dos filmes chineses de artes marciais. Na década de 80, o nosso tio Jack já tinha ficado muito famoso na Ásia e também em outros países que consumiam esse tipo de cultura, como aqui no Brasil. Porém, ele continuava meio que anônimo nos países mais ocidentais, principalmente nos Estados Unidos, que não costumavam consumir coisas estrangeiras, o que começou a mudar graças à popularização dos videocassetes. Os filmes chineses de luta e artes marciais começaram cada vez mais a ganhar novos admiradores norte-americanos, porém ainda era algo meio que nichado. Até porque, vocês sabem, né? Estados unidenses são chatos quando o assunto é filmes de outros países. Só que o nome do Jack Chan já estava na roda. Ele estava ficando cada vez mais popular no restante do mundo graças às fitas VHS. E é lógico que com o tempo, ele também começou a chamar a atenção dos produtores de Hollywood. Mas daí vem o porém. A princípio, Hollywood só cria o Jack para colocá-lo como antagonista. Os primeiros convites que ele recebeu foi para fazer vilões de filmes de ação, como os do Sylvester Stallone, por exemplo. E é claro que ele não aceitou, né? Até porque isso só iria reforçar o estereótipo de asiático malvado, que é algo tão popular lá nos Estados Unidos. Aliás, o Jack Chan não faz vilões até hoje justamente por isso, o que se mostrou como algo positivo, como a gente vai ver mais pra frente quando vamos falar sobre a criação do desenho. Chegando! Ah, Jade! Bom, e se nos anos 90 o Jack Chan, mesmo sem ser um ator de Hollywood, já era o astro do cinema mais conhecido do mundo, isso se tornou algo muito maior quando ele finalmente aceitou um papel para fazer um filme americano. Em 1998, ele coestrelou com o Chris Tucker o fenômeno A Hora do Rush, que finalmente colocou o nome do Jack Chan lá no topo dos populares dos Estados Unidos. E esse filme não só conquistou o público comum, não, mas também as pessoas envolvidas nesse meio de cinema e entretenimento. E uma delas se chamava Andy Kaplan, o então presidente da Sony Pictures Television. Nesse momento aí, a sua empresa havia sido contratada para criar uma nova série animada para o bloco infantil de um canal da Warner Bros lá dos Estados Unidos, o bloco Warner Bros Kids, que exibia desenhos aos sábados de manhã e que estava em ascensão na TV aberta americana graças ao recém-estreado fenômeno Pokémon. E os produtores criam então um novo desenho que pudesse embarcar na onda do Pikachu e sua turma, no caso, um desenho de ação e aventura que conseguisse conquistar todos os públicos. E o Andy, da Sony Pictures, pensou então no nome do Jack Chan para estrelar essa série. Afinal, esse ator tinha um público muito amplo, incluindo crianças, jovens e adultos, além de estar no topo graças ao filme A Hora do Rush. Então, podia ser que dele saísse algo, né? Ele então ligou para o chefe do departamento de animação da empresa, o Sander Schwartz, que a princípio não viu essa ideia com bons olhos, até porque ele lembrava bem das tentativas anteriores de transformar esses astros dos filmes de ação em desenhos. Mas, como manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele teve que acatar a ideia, né? Até porque ela veio do presidente da empresa. Só que daí vem o porém. O desenho não tinha um norte. Não tinha um filme, um livro ou qualquer outra coisa do tipo para direcionar um caminho para a história. Eles só tinham até então o protagonista. E por isso ele recorreu logo a roteiristas para desenvolver uma possível sinopse. E o nome por trás das aventuras de Jack Chan vocês não vão acreditar. O responsável pelo roteiro desse desenho é o John Rogers, o nome por trás das bombas Mulher Gato e o primeiro filme de Transformers lá de 2007. Eu não sei mesmo como esse desenho conseguiu ficar bom com tanta coisa jogando contra. Bom, mas por sorte esse cara era um fanzaço das obras do Jack Chan. E o filme preferido dele era A Armadura de Deus, na qual ele interpretava um arqueólogo. Então ele não precisou pensar muito em qual seria a primeira direção a seguir. Já no comecinho da produção, havia ficado decidido que o Jack iria percorrer o mundo atrás de tesouros ou aterfato mágicos. Só que nesse primeiro argumento ainda era tudo muito pé no chão e muito diferente da versão que nós vimos na TV Globinho. A ideia a princípio só incluía mesmo o Jack e a sua família, que como curiosidade não existem na vida real, apesar do Jack Chan sempre falar que o tio se parece bastante com seu pai, a Seção 13 e a Mão Negra. No caso, o Jack apenas iria resgatar tesouros da mando do governo, para que eles não caíssem nas mãos dos bandidos. E não haveria nenhuma referência à magia, monstros e criaturas de outro mundo. Um roteiro bem simplinho, né? Se a série fosse assim, eu tenho quase certeza que ela não funcionaria. Mas é aí que vai entrar o nome do Duane Capizzi, o cara que foi contratado para ajudar a desenvolver a história e coproduzir o seriado. E que também achava que estava faltando um ingrediente final para a receita do desenho realmente funcionar. E foi pensando num dos seus filmes preferidos da adolescência, no caso, Uma História Chinesa de Fantasmas, um filme obviamente chinês que misturava terror com comédia, que ele decidiu incluir nas aventuras do Jack Chan o elemento sobrenatural. Mas não qualquer um, e sim no sobrenatural chinês, com seus demônios e feiticeiros. Que, aliás, são a base para toda a história dessa série, né? Pra quem não lembra, todo o caso envolvendo o selo jogado no Shen Du pelo feiticeiro do Ben, o Lo Pei, lá na época da China feudal, é que molda uns acontecimentos vivenciados pelo Jack na época em que se passa o desenho. Bom, e um outro ingrediente que acabou se tornando um dos principais para o sucesso dessa série incrivelmente surgiu do nada, num dia em que um pessoal da produção estava comendo num restaurante chinês. O Duane Capizzi revelou que teve a ideia de incluir os talismãs dos Doze Signos ao ver um desenho de um horóscopo chinês no menu enquanto ele estava escolhendo o que comer. Olha aí, o destino jogando a favor. E agora com a história, pelo menos, da primeira temporada toda desenhada, só faltava um detalhezinho assim, sem muita importância, pro desenho começar a ser produzido, que era a aprovação do Jack Chan, pois se ele não aprovasse, tudo até então só teria sido uma grande perda de tempo. E é lógico que ele aceitou de cara, né? Afinal, o sonho dele sempre foi se tornar um personagem animado nos moldes do Batman e Superman, que eram os desenhos que ele costumava assistir durante a infância. Ah, e posteriormente em algumas entrevistas, ele revelou que teria aceitado o desenho, mesmo que a Sony não tivesse pagado nada pra ele. Porque, segundo ele, nos desenhos animados ele não correria o risco de quebrar o tornozelo. Bom, e com tudo pronto, a série finalmente estreou na TV americana em setembro do ano 2000, fazendo dobradinha com o fenômeno Pokémon. E logo a série se tornou um sucesso incontestável. A busca pelos talismãs e a luta contra o Shendu se tornaram o segundo desenho mais assistido pelos estados unidenses entre os anos 2000 e 2001. O que foi algo que obviamente empolgou muito o pessoal lá do canal da Warner. Tanto que quando eles encomendaram a segunda temporada, eles pediram que os roteiristas incluíssem mais talismãs pro Jack procurar. O que não iria fazer nenhum sentido, né? Já que só existem 12 animais no zodíaco chinês. Então é óbvio que eles não fizeram isso. E falando nisso, os roteiristas nem sequer queriam que os talismãs continuassem aparecendo nas temporadas subsequentes. Eles queriam desenvolver mais um enredo do Shendu e os demais demônios pra que a trama pudesse entrar numa parte mais sobrenatural. Então, se eles não tivessem mudado de ideia, o fim dos talismãs seria mesmo lá no final da primeira temporada. No caso, eles seriam destruídos juntos com Shendu e o seu castelo. Porém, por pressão do canal, os talismãs acabaram continuando na história. E inclusive é por isso que na segunda temporada existem uns três episódios meio aleatórios que mostram o Jack e a Jade ainda os procurando, como se fossem capítulos perdidos da primeira temporada. E por isso também, na terceira, a trama deles voltaram com força, com os talismãs sendo destruídos e seus poderes indo pra cada um dos animais correspondentes, iniciando assim uma nova busca pelos talismãs. Mas de qualquer forma, aparentemente a fixação da Warner por esses objetos diminuiu da quarta temporada em diante, que foi quando os roteiristas puderam aprofundar mais a trama, incluindo as máscaras Oni, criada pelos magos japoneses, e finalmente a Demon-shi, o Shi do demônio ou o Shi do mal, a energia maligna enfrentada na última temporada. Ah, e o sucesso dessa série não se limitou só ao desenho animado não. Também houveram histórias em quadrinhos e jogos para Game Boy e Playstation 2. Foi realmente um fenômeno. Quem pensa grande? Vai longe! Bom, e o êxito nos Estados Unidos acabou se repetindo nas outras partes do mundo, sendo um deles aqui no Brasil, graças à exibição quase que interrupta na TV Globinho. Aliás, esse desenho fazia parte do programa quando ele acabou lá em 2015. Mas curiosamente, o local que ele ficou mais popular foi a China, o país de origem do Jack e da cultura representada na série. Não é à toa que, uns dois anos após o seu fim, os próprios chineses criaram a sua própria animação do Jack Chan. O desenho Jack Chan Fantasia, feito no estilo anime, trazia o personagem numa jornada pelo mundo em busca de sete tesouros que se transformavam em armas sagradas. E mais recentemente, os chineses lançaram a série em CGI As Novas Aventuras de Jack Chan, que não, não tem nada a ver com a série original, apesar do nome. No caso, nosso herói e seus amigos, na verdade, enfrentam vilões dentro dos sonhos. É como se eles lutassem contra os pesadelos ou algo do tipo. Bom, e até pelas recentes e infelizes declarações políticas do nosso astro, que, pra quem não sabe, virou um comunista meio maluco, infelizmente, essas duas animações acabaram ficando restritas ali ao mercado asiático. O que é uma pena, né? Essas séries tinham tudo pra fazer sucesso, principalmente aqui no Brasil. Quando eu era criança, eu gostava muito de desenho animado. Eu queria ser muito personagem de desenho animado. Depois de muitos, muitos anos, as crianças ainda lembram de mim. Hoje, o meu sonho virou realidade, sabe? Mas enfim, é isso. Essa é a verdadeira história por trás das aventuras do Jack Chan, um desenho que começou desacreditado e tinha exatamente tudo pra dar muito errado, mas que acabou se tornando um clássico, amado por 10x10 das pessoas que já assistiram. Eu acho que isso, em muito, se deve à popularidade do próprio Jack, que já era um ator muito querido pelos adultos que cresceram com seus filmes de artes marciais, adultos esses que provavelmente acabaram influenciando aos seus filhos a assistirem a um desenho. Mas e vocês? Também curtiam essa série? E qual arco da aventura era o seu preferido? Não vale falar dos talismãs, hein? Ah, e não esquece de dar uma olhada nas nossas camisetas lá na lojinha, viu? Seria muito legal ver alguém usando essas estampas que a gente se dedicou tanto pra fazer. E eu mo buga e feite tal pra vocês.